Nono dia da novena de São José São José, padroeiro dos moribundos Ditoso São José, que morrendo nos braços de Jesus e Maria Partiste deste mundo ornado de virtudes e enriquecido de méritos Assistindo-me na hora suprema e decisiva da minha vida Contra os ataques do poder infernal Obtendo-me a graça de morrer confortado com os santos sacramentos Necessários para a minha salvação Tende compaixão de todos os agonizantes Alcançando-lhes a graça da salvação por intermédio de Maria Vossa Santíssima Esposa, amém Rogai por nós, São José, padroeiro dos moribundos Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Oremos Ó Deus, que por sua inefável providência Vos dignastes escolher o bem-aventurado São José Para esposo da Vossa Mãe Santíssima Concedei-nos que aquele mesmo que na terra veneramos como protetor Mereçamos tê-lo no céu por nosso intercessor Vós que viveis e renais por todos os séculos dos séculos, amém Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem Nos tem ofendido Como era no princípio, agora e sempre, amém Oração final Glorioso São José Que fostes exaltado pelo eterno Pai Obedecido pelo verbo encarnado Favorecido pelo Espírito Santo e amado pela Virgem Maria Louvo e bendigo a Santíssima Trindade Pelos privilégios e méritos com quem vos enriqueceu Sois poderosíssimo e jamais se ouvi dizer que alguém que tenha recorrido a vós e fosse por vós desamparado Sois o consolador dos aflitos O amparo dos míseros E o advogado dos pecadores Acolhei, pois, com bondade paternal A quem vos invoca Com filial confiança E alcançai-me as graças que vos peço nessa novena Eu vos escolho Por meu especial protetor Sede, depois de Jesus e Maria Minha consolação nessa terra Meu refúgio nas desgraças Meu guia nas incertezas Meu conforto nas tribulações Meu Pai solisto em todas as necessidades Obtendo-me, fielmente, como coroa dos vossos favores Uma boa e santa morte na graça do nosso Senhor Amém Ladainha, em honra a São José Senhor, tem de piedade de nós Jesus Cristo, tem de piedade de nós Senhor, tem de piedade de nós Jesus Cristo, ouvi-nos Jesus Cristo, atendei-nos Deus, Pai dos céus, tem de piedade de nós Deus Filho, Redentor do mundo, tem de piedade de nós Santíssima Trindade, que sois um só Deus Deus, tem de piedade de nós Santa Maria, rogai por nós São José, rogai por nós Ilustre Filho de Davi, rogai por nós Luz dos Patriarcas, rogai por nós Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós Casto, guarda da Virgem, rogai por nós Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós Zeloso Defensor do Filho de Deus, rogai por nós Zeloso Defensor de Jesus Cristo, rogai por nós Chefe da Sagrada Família, rogai por nós José Justíssimo, rogai por nós José Castíssimo, rogai por nós José Prudentíssimo, rogai por nós José Fortíssimo, rogai por nós José Obedientíssimo, rogai por nós José Fidelíssimo, rogai por nós Espelho de Paciência, rogai por nós Amante da Pobreza, rogai por nós Modelo dos Trabalhadores, rogai por nós Honra da Vida da Família, rogai por nós Guarda das Virgem, rogai por nós Sustentáculo das Famílias, rogai por nós Alívio dos Miseráveis, rogai por nós Esperança dos Doentes, rogai por nós Patrono dos Moribundos, rogai por nós Terror dos Demônios, rogai por nós Protetor da Santa Igreja, rogai por nós Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Ouvindo, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Tenha dependado de nós São José, rogai por nós